vídeo. Eita, isso aqui é a felicidade do agricultor. Olha o tamanho desse caixa de banana. Pega isso hoje lá, vamos pegar de cá para você dar uns cinquenta quilos. Ó, a felicidade do agricultor, essa banana, essa área é uma área bastante arenosa. Por ela ser uma área arenosa, ela precisa bastante de alimento. Por devido aos tempos que eu venho trabalhando, ela não tem nada a não ser a matéria que eu usei do próprio controle que eu tenho feito dentro do trabalho do dia a dia. Então isso aqui é para mostrar, agricultor, que vale a pena ser agricultor e vale a pena produzir, tá?